Tudo bom? Odeio quando esses negócios atualizam sozinha Quando o PSVT gravar, gente Novidades E aí, mano? Tudo bom? Tudo bom? Gente, eu estava lá no SBT gravando sabadão E vai pro ar Esse sábado Não vou contar se eu ganhei Mas vocês me conhecem, né? Que é isso, eu queria aproveitar que essa calça me deixa magra E fazer um pouco mais de vídeos aqui Gente, aí Me contem da vida Faz tempo que eu não pareço maquiadinha aqui Vamos aproveitar Opa, tá tudo encebado a tela Opa Fazia tempo que vocês me viram assim Até eu me estranho Gente, por que quando a gente tá bonitinha a gente não tem assunto? Que merda, hein? Que merda Que merda Que merda